Bom, a minha família sempre me apoiou, assim, quando eu decidi fazer a faculdade de artes, eles acharam um pouco estranho, porque eles se perguntavam, mas você quer ser artista? Na verdade eu sabia que eu não tinha a menor pretensão nem a ambição de ser artista, eu queria trabalhar no mundo das artes. Quando eu entrei na FAP, eu descobri que eu estava com um problema sério, porque eu não tinha nenhuma habilidade. Então foram essas superações, assim, o tempo inteiro era esse desafio de saber como que eu ia resolver essa questão das aulas práticas. E o meu primeiro estágio foi no MAC, no Museu de Arte Contemporânea da USP, e eu comecei trabalhando no setor educativo. Eu e outras duas estagiárias, e a gente foi organizar um seminário para 1.200 participantes. Então foi um grande desafio também, porque eu comecei a ver que essa parte de organização, produção, que eu gostava muito. Então nessa hora que eu falei, bom, existe um outro caminho que eu posso seguir dentro das artes, que é ser produtora, que é o que eu faço hoje. Hoje eu trabalho no Museu de Arte Moderna de São Paulo, como coordenadora executiva da curadoria. Tem um outro episódio que foi muito marcante também na minha vida, que eu passei seis meses frequentando as aulas dele, estudando, lendo, tentando desenvolver um trabalho, e eu consegui fazer uma peça que eu achei o máximo, e que a hora que ele olhou, ele deu um suspiro, olhou para mim e falou, mas você não quer ser artista, né? E eu falei, não. Ele falou, então tudo bem, então pode seguir, você está aprovado. Terminei o curso, muitos anos, alguns anos depois eu encontrei o Nelson, aí eu já estava trabalhando como produtora, e eu fiz a produção executiva da exposição de uma retrospectiva dele no Instituto Tomiotaki. Ele me chamou e falou, que bom que você sabia, que você resolveu que você não ia ser artista, e hoje você está aqui para poder organizar a minha exposição. Então foi muito gratificante para mim, porque eu sabia que eu tinha um caminho diferente. Cursar a faculdade foram muitos desafios para mim, mas eu adorava tudo aquilo. Você ter esses, conhecer todas essas atividades que giram em torno da vida do artista. É importante ele ter esse apoio de outros profissionais também, para desenvolver a carreira dele. Legenda Adriana Zanotto